Olá pessoal, aqui quem fala é o HCM do canal A7X Imports. Seja bem-vindo. Hoje estarei apresentando mais uma análise de fone. Eu recentemente fiz o análise do fone Macau, que eu quero fazer a comparação do Macau com esse fone da Xiaomi. Estarei apresentando agora a análise do que eu achei durante essas duas semanas que eu testei ele. Ele vem, pessoal, esse cabo flat normal de carregamento, né? Como que vem nos power bank, do mesmo jeito. Muito bom esse cabinho, ele não dobra. Manual, normal, normal, né? Aqui mostrando como é que liga, tal. Coisas simples, fácil de se fazer. E aqui é a borrachinha pra cada tipo de orelha. Dentro não tem mais nada não, só a caixa mesmo. E aqui tá o fone, pessoal. Vamos lá. O fone é bem construído, né? Ótima construção. Fio, tamanho do fio, bem... Um fio que não incomoda. É um tamanho perfeito, assim. Não é muito grande nem muito pequeno. Essa nova versão agora que lançou o melhoramento dele, eu já pedi também pra me testar, mas pelo que eu já vi, o fio é muito grande. Já, antes de receber, eu já tô na crítica a ele aí. Mas, vamos lá. O fone aqui, pessoal, é um fone de ótima conexão, Bluetooth 4.2. Ele conectou com todos os aparelhos nacionais que eu peguei. LG, Samsung, Motorola, Asus. Eu testei nesses fones, todos pegaram. Exceto Bluetooth 2.2, se eu não me engano, eu testei que não ficou muito bom a conexão, não. Mas acima de 4.0, tá ótimo. Ele já mostra o nível de bateria, né? Como todo o suporte do Bluetooth que faz isso no celular, não é o celular. É... Porém, que pareça, essa conexão aqui, pessoal, você usando muito tempo, muitas pessoas reclamaram que incomoda, mas eu usei e não incomoda, pessoal. Ele ficou bem ajustável. Tem gente que não gostou, achou feio por causa disso, mas achou um ponto positivo. Muito bom isso aqui, ó. Pra você que gosta de fazer atividade física, corre bastante, eu recomendo ele nessa questão. Ele tem uma bateria ótima, a bateria dura em torno de cinco horas e meia até seis horas. Um ponto forte desse fone aqui é a bateria. Tempo de carregamento dele é cerca de uma hora e meia ele carrega. Aqui tem onde é que fica o... o slotzinho pra carregamento, né? Aqui tá onde é que você aumenta o volume, diminui o volume, pressionando, como os outros fones, retrocede a música e avança, né? Aqui é onde é que tem, não sei se dá pra vocês verem, vou ligar ele aqui. O botãozinho de LED mostrando que ele tá ligando. Olha aí, ó, acendido. Aqui, o microfone, né, dele. Vou focar pra vocês. Aqui você pausa também a música, começa a gravar, se tiver em alguma rede social, tipo WhatsApp, pra poder fazer o gravamento por aqui. E a conexão, o volume, o áudio dele capta muito bom, pessoal. Fazer ligação é ótimo também. O fone tem uma conexão de até de 10 a 12 metros, eu testei, é ótimo. Ele conecta sem perder a qualidade, diferente do Macau, né, que é um fone bom, mas a parte da conexão dele, não... a partir de 4 metros, ele já aperta a qualidade. Esse aqui tem uma ótima conexão. Agora, o ponto negativo, pessoal, que eu achei. Eu sou uma pessoa bem... um usuário que gosta bastante de som. E gosto muito de grave. Ele não tem um grave, pessoal, muito do jeito que eu esperava. Ele deixou a desejar nisso. Quando eu utilizei ele a primeira vez, eu já... já... de cara eu falei, ah, eu não gostei desse fone. Por causa... porque a primeira impressão, assim, quem curte som, né, principalmente como eu, é o grave. Ele não tem grave. Pra mim, na minha opinião, eu não recomendo pra quem... pessoas que querem, busque um som mais forte, mais agressivo, ele não é o fone. Ele tem um certificado IPX67, né, na qual você pode ficar até de 10 a 15 minutos pegando uma chuva, que ele aguenta de boa. Ele é a prova d'água. Os pontos... tem mais pontos fortes do que pontos negativos. Mas, pra mim mesmo, pro meu uso pessoal, eu não recomendo esse fone pra mim, porque... e pra quem... esses usuários que gostam de grave. Assim, quem tem uma orelha mais... que depende das pessoas... Minha esposa, ela gostou do fone, que ficou bem no ouvido dela esse aqui. É... se você ir apertando bem, fica um grave. Mas não é aquele grave como eu esperava. É... outro fone, como o Macau, tem um grave muito bom, sem precisar apertar muito, assim, pra ele ficar bem acolchoado no ouvido. Então, pessoal, esse foi minha análise do que eu achei desse fone. Dos pontos positivos e o ponto negativo. Infelizmente, o ponto negativo dele foi o que mais me tocou, assim, que não tem grave. É... quem tem esse fone que eu recomendei, gostou bastante, né? Mas, como eu disse, isso aqui é coisa minha, é minha opinião do que eu não gostei dele. Pra quem gostou do vídeo, dá aquele like. Quem quiser deixar algum comentário aí... Obrigado, pessoal, que assistiu o vídeo até o final. Até a próxima. Tchau. Se inscreva no canal.